Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, hoje eu tô feia, mas hoje eu vim porque hoje eu irei estrear Terra e Paixão, a nova novela de Eval C. Carrasco. O meu autor favorito, o de novela, e o Evandro, do blog, atraentemente.com.br, ele é muito fã também das novelas de Eval C. Carrasco, ele falou que Karina faz essa resenha porque eu acho que irá ter vários assuntos para falar. E eu acho que irá ser muito bom. Gente, mas, por favor, veja meu vídeo, mas não copia, porque eu não copio ninguém. Eu sou eu. Imperfeita, mas eu não faço a cópia de nada e nem de ninguém. Ok. Então, seja original e existe e veja os, dê o talis em volta, igual eu vejo. Ok. E ontem, eu estava, eu estava lendo a resenha do livro de Christian C. Carrasco, o de Mouve Vy, e eu falei de, ai gente, ai gente, será que existe ainda coronéis? É porque naquela época, o do livro, ele fazia isso, isso, isso e isso. E ai, hoje eu vendo o primeiro capítulo e o segundo, eu deparo com uma escritória atual que eu ontem, eu fiz a pergunta. E ai, eu pensei, gente, o acaso não existe, não existe mesmo, gente. E ai, o marido, o da, a prota, ele morre, ele é assassinado e as pessoas acham que é, é por causa do Antônio Fagundes, que é o coronel, que ele, que as terras, que era o, 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 o do pai dele, que, que, ele deu, é para, o, 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 o sogro dela, que era o, o, o pai do homem morto. E nisso, gente, é, é, ela, a se ver uma mulher sozinha, uma mulher que ela é professora, ela irá ter que se afastar e para ela trabalhar na fazenda e reconstruir a fazenda, né? e para ela o produzir e ela não tem apoio o de ninguém e aí nós vamos ver que é uma mulher forte uma mulher que ela é decidida e ela é guerreira e aí as pessoas não ajudam ela por causa do coronel e aí a gente percebe que até hoje essas coisas existem e é atual e aí o que a gente pensa o mundo ainda é o mesmo e mais as pessoas ainda vivem naquele mundinho que elas não mudam, elas não querem mudar e para elas é muito mais fácil, elas deixarem a dona de uma cidade a palavra a última é dela e se isso ou não ocorrer ele prejudica a pessoa mas só gente que o Tino ele é atraiçoeiro que os filhos dele eles se achonam pela prota e aí eu penso o que você fez com essa novela? dois irmãos que são apaixonados pela mesma mulher uma mulher e um é noiva e aí gente o que que ele fez comigo? avisava vocês esse outro é é ele viu meu vídeo eu achei eu achei aquele outro que é ah é apaixonado é é pela prota aquele que está arrumando a casa dela ele é um deus grego ele é maravilhoso eu ficaria com ele e que aí eu penso o ai gente para mim minha cabeça não é não é dar certo dois irmãos um é 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 eu acho que é mais cara assim, sabe, sei lá gente, eu adorei. Então, Valci, eu sei que as suas novelas, elas não são, elas são muito expressivas, eu gosto disso em novela, e eu achei, se ela não, então é ficar, com esse bofe, outro irá ficar, uma ideia, tá, que eu irei te dar, a filha do coronel, que está, é apaixonada por um italiano da internet, que para mim, o homem não é italiano, é para mim, o homem é um rapado, que fez umas eudições, é para conhecer mulheres ricas e carentes, eu vou na internet, e eu amei o coronel, que eu, gente, eu ainda não, é sem nome de nada, tá, então eu irei falar coronel, tá, que ele não quis aceitar o namorado da Itália na casa dele, eu morri de rir, gente, eu morri de rir, que ele é um pai, que ele, ele é franco, ele fala, ele é bravo, ele cuida do modo dele, mas ao mesmo tempo que ele cuida, o da filha, o modo dele, ele, ele não cuida, o do primo agênito dele, que ele culpa o filho, é pela morte da mãe, a ignorância humana, e aí ele arrumou uma esposa, uma outra esposa, uma outra esposa, que ela não gosta, o do Acal, o Acal, o Acal ou a Raymond, eu, olha gente, eu amo ver a Glória Pires, o de cabelo, é assim e lisinho esse cabelo dela está lindo mas não combina com ela não, mas eu acho ela lindíssima, eu queria ver ela o de cabelo curto que ela ia ficar o show de bola nessa novela, espero que no meio dela ou ou no fim esteja, apesar que ela é um pouco digamos vilã, mas eu não creio que ela seja a vilã, eu creio que o marido seja, mas eu acho que na vida tem vários tipos de vilões e às vezes nós viramos os vilões para nos proteger achando que é o certo, não é, e aí eu acho que o namorado da Brenda ele não é rico, ele não mora em assim a tela e aí irá vir com a ilusão da internet e algumas pessoas acreditam igual essa mãe que ela é uma mulher moderna, mas é uma mulher que ela se ilude com uma filha, mas aí há o coronel que ele é que ele é cabeça boa e ele e ele vê as coisas de longe e aí ele vê que a filha ela se o joga muito em relação aos amores e as vezes gente é bom, mas é muito das Às vezes é melhor a gente tomar cuidado, que as pessoas elas são ruins e não é todas as pessoas que nos querem bem. E aí nós vamos acabar, né? É porque eu já falei quase tudo, né? Ah, eu irei falar do menino, Albino, que eu acho ele lindo, gente. E há um, é... E ele, houve o conceito na escola e por ele esse Albino. Gente, essas coisas precisam parar. Esses preconceitos, os tolos em relação a tudo, precisam parar. E aí, nós iremos falar de outra personagem. Gente, eu tô só resumindo, tá? Eu não tô falando a história em si. Que é da Taverneck, que ela namora um homem que ele é muito ciumento e ele é professor de lutas. E ela... E até a irmã dela acha que ela é santa e ela não é. Ah, yes, Karina, ela não é santa. E ela é... Que mostra na internet. Aí é mais uma coisa que nós vamos falar. É daqui, é por diante, é sobre isso, né? E aí, nós iremos falar da personagem íncone. Que é a Suzana Vieira, que ela é dona de um bordel nessa novela. E ela é assim. Ela manda e desmanda. E lá, nesse bordel, há o de o tudo. Há trans, há prostitutas, há gay. E há muitos clientes. E eu acho que essa novela irá ser babado para o Brasil e para o mundo, que os homens têm muita mente aberta. E eu acho que... Eu acho que as pessoas irão abrir mais a mente, ver que... Ah, eu acho que eu irei falar no próximo vídeo. Mas a cabanovela, gente, é a Prota. Ela é conseguindo um trator. E ela andando nesse trator. E o outro filho dele indo ao encontro dela. E aí, nós amanhã... Eu não vou vir amanhã feriando. Mas na sexta-feira eu vou vir para nós falarmos muito do capítulo 3 e 4. Beijos. Tchau, tchau. Au revoir.